É realmente ir pra action. Como assim ir pra action? É realmente você falar em público. Mesmo que seja um pequeno público, mesmo que seja só com a sua família, com 4 pessoas, com 5 pessoas, com 10 pessoas, com um pequeno público, na escola, na faculdade, apresentar um trabalho, apresentar um projeto, apresentar alguma coisa pra alguém, mas sempre procure falar em público. Mesmo que seja um pequeno público, um público de 3 pessoas, de 4 pessoas, de 10 pessoas, ou até mesmo 20 pessoas, mas procure falar em público, porque assim você vai reprogramando a sua mente. A sua mente foi programada, você que tem medo, por exemplo, de falar em público, como é o exemplo que eu estou dando aqui, a sua mente foi programada pra sentir esse tipo de medo. A mente humana é como um aplicativo de celular. Basicamente você programou esse sistema, ou seja, você baixou esse aplicativo do medo de falar em público, só que você pode desinstalar esse aplicativo da sua mente, esse medo de falar em público. E aí, quando você fala em público, e quando você visualiza isso, quando você fala em público, com um pequeno público, esse medo, ele vai sendo reprogramado. E como assim vem sendo reprogramado? E você acaba parando de sentir medo de falar em público, ou de fazer aquilo que você quer fazer. Porque a nossa mente não tem lugar pras duas crenças. E por que que é isso?